Salve pessoal, Slack e Jeff, seja muito bem-vindo a este canal Vou falar um pouquinho de senha hoje, segurança, vamos né? Vou falar um pouquinho de senha Estava comendo a minha maçãzinha aqui Quando me deparei com o negócio, quer dizer, já havia me deparado fazia um tempo Mas vamos fazer um vídeo sobre password, aqui no Linux No Mint, derivados, tá? Quando a gente usa, por exemplo, o sudo em qualquer coisa Em qualquer comando, por exemplo, sudo apt-update Você vai se deparar, ao digitar sua senha administrativa temporária Ele vai exibir esses asteriscos, né? Tá vendo? E se a gente se logar como root, por exemplo Dá um su lá, suite user E se logar para executar um comando A gente vai ver que não é exibido Tô digitando Não é exibido nenhuma senha Tá? Enquanto aqui, é exibido E a gente tem esse porém aqui, que não é exibido Por um único motivo Um ataque chamado shoulder surfing, tá? Então isso aqui é uma coisa antiga, já que existe nos Knicks, né? Os Unix da vida aí Que é um... O shoulder surfer é para a pessoa não olhar por cima dos seus ombros, tá? O que está sendo digitado Por quê? Porque quando eu digito a minha senha Se tiver alguém olhando ali no modo real, né? O modo da vida real, offline Ou até mesmo o seu computador está com um tipo de virose, tá? E bate um print screen aí da sua tela Porque pode acontecer É exibido Pega esses campos aqui E a gente já sabe que a minha senha aqui, por exemplo Tem dois, quatro, seis campos, tá? Então fica mais fácil de fazer um ataque Brute force, por exemplo Fica mais fácil aí adivinhar Então se a gente tem um... Hoje em dia aqui no mínimo Um número mínimo de caracteres são 14 Com letra maiúscula, minúscula, símbolos, etc Mesmo tendo, contendo seis dígitos Fica muito mais fácil de adivinhar De conseguir aquele password, tá bom? E para desabilitar isso aqui Então eu não recomendo, né? Você não mostrar nada de password aí Se você errar, você tenta de volta Até acertar, beleza? Então para desabilitar isso aqui é muito fácil, tá? Com o sudo Então sudo, su aqui Por exemplo, eu quero acessar A gente vai ter sempre a senha, tá? Para isso, a gente vai precisar De um arquivo aqui Trocar o nome de um arquivo Que ele está presente lá em Barra etc Sudors.d 0pwfeedback Tá bom? A gente vai ter que pegar esse cara aqui Tem um conteúdo de fuls Pw Password Feedback Que é para retornar o password A gente vai botar ele como Desabilitado Vamos fazer o teste aqui, ó Então eu vou mover, tá? Vou dar um "-v", aqui para Modo verboso Em Barra etc Sudors.d No arquivo 0pwfeedback E vou mover ele para o mesmo diretório Barra etc Sudors Ponto D 0pwfeedback Ponto Disable Tá? Vou botar ele assim Beleza O compção "-v", aqui de verbose Ele já mostrou que foi renomeado o arquivo Se eu sair agora Tá bom? Beleza Vamos entrar aqui com Com esse terminal aqui Ao fazer o teste agora No insul da ptupdate, por exemplo Olha lá Não é exibido mais o meu password Tá vendo? Ó, tô digitando Vocês não estão vendo mais o meu password aqui Né? Em amostra Ó, errei a senha de volta Beleza Vamos de volta Olha lá Beleza Vocês já não conseguem mais ver Essa parte de feedback do password Tá? Então, Jeff Recomenda desabilitar? Sim Né? Justamente para evitar algum tipo de ataque Ah, Jeff Minha máquina é foda aqui Mas mesmo assim Tá? Se você Está dentro da sua casa Com mais de uma pessoa Você tem um notebook Por exemplo Que você usa em outros lugares A não ser a sua casa sem ninguém Eu recomendo você Desabilitar o password Para mostrar O feedback ali do password Tá? Para ele não mostrar nada na tela Esse é o padrão Tá bom? Todas as distribuições A maioria Utilizam dessa forma Então eu recomendo vocês Também utilizar dessa forma Para Por motivos realmente De security Tá? De segurança Beleza, pessoal? Essa é uma diquinha aqui para vocês Né? A gente nunca tinha falado sobre isso aí Então use o sudo aí Use o sudo O sudo é interessante Em algumas partes Tá? Se bem configuradas E uma delas Não exibiu o password Com certeza Fechou? Se você usa aí A senha com os asteriscos ali Bota aí No comentário Fechou? Pessoal Não esqueça Os meus cursos Daquitiv.com.br Curto de Linux Bem baratinho E eu te vejo aí como aluno Um abração E fui Vou comer a minha maçãzinha E eu te vejo a minha maçãzinha E eu te vejo a minha maçãzinha